Muito bem senhoras e senhores, meu nome é Brendo Ozinato, serei seu host pelos próximos minutos aqui na minha residência. Vou tocar três músicas de minha autoria, então se arruma aí no seu sofá porque tá começando mais o Lado A em Casa. Foi no começo do mês que eu não sabia mais o que fazer. Até queria ficar mais um minuto só te reparando. Mas dessa vez não vai dar, diria que ir embora quando você me deixou. Então, um dia você vai perceber que eu não havia aprendido como era te esquecer. Mas não foi por mal que eu quis isso pra mim. Mas não foi por mal que eu quis isso pra mim. Sei que vou sentir saudades, mas é melhor assim. Hoje acordei bem mais leve, sem me culpar pelo que eu não fiz. Sei que a vida é breve, sem por bastante pra que a gente se permita estar feliz. Então, um dia você vai entender que eu não podia esperar mais do que você me fez. Mas não foi por mal que eu quis isso pra mim. Mas não foi por mal que eu quis isso pra mim. Eu quis isso pra mim. Sei que vou sentir saudades, mas é melhor assim. Eu quis isso pra mim. Eu quis isso pra mim. Uma música de um momento Que a pessoa está mais triste Depois que terminou com a pessoa Pode-se dizer até que é um momento Que precede Amor em mim Logo que a gente está Terminando a relação com alguém A gente tem que parar e pensar Que a gente tem que ficar bem com a gente mesmo E ter amor Na gente mesmo Então vamos lá Parei pra me amar Pensar e perceber A falta Que não me faz você Foi duro aceitar Que você nunca quis estar aqui perto Sorte a mim Eu ir embora Quando ainda havia tempo Pra que eu pudesse Recompor Cada verso do meu sentimento Mas eu Eu quis tanto você Só você que não quis ver O meu desejo O meu desejo O meu esforço Em vão Por sua causa Acabou Azar o teu que não ligou Melhor da A minha volta Tão egoísta é o teu amor Que nunca viu a bem Do teu próprio umbigo Do próprio umbigo Fazer o que? Não vou poder Não vou poder Um erro recorrente Um erro recorrente Que embaralhava a minha mente Como um jogo Com você Dona das regras Sorte a mim Eu iria embora Logo que me vi perdido Você leu tudo O que eu te enviei Só que eu nunca Era respondido Mas eu Eu cansei De você Demorou Pra perceber Que o meu desejo O meu esforço Em vão Por sua causa Acabou Azar o teu que não ligou Melhor da A minha volta Tão egoísta é o teu amor Que nunca viu a bem Do próprio umbigo Fazer o que? Não vou poder Esse é o gosto do amor em mim Esse é o gosto do amor em mim O meu desejo O meu esforço Em vão Por sua causa Acabou Azar o teu que não ligou Nem vou abrir a porta Tão egoísta é o teu amor Mal agradecido vai Morrer de tédio Fazer o que? Não vou poder Fazer o que? Não vou poder Esse é o gosto do amor em mim Esse é o gosto do amor em mim Bom, é isso aí E pra você que ficou até agora É uma música inédita Dá pra dizer também que é um momento que A letra, a história da letra Precede ainda A letra de tempo bastante Então assim, né A cronologia das músicas é tudo embaralhada Igual o Sarros E Vingadores, né Tudo embaralhado Enfim, o nome dessa é Plena Vocês vão entender o porquê Foi de repente você apareceu e roubou a cena Quase pediu o ar quando eu te vi passar assim Tão plena Na hora de dormir Na hora de dormir O sono vai embora Preciso te encontrar Pois eu mal vejo a hora De te sentir Onde a minha boca alcança e não quer mais sair No fim da tarde As luzes se acendem Me lembram do seu olhar Estou tão sozinho Estou tão sozinho Que às vezes eu te espero Em silêncio Sem você chegar Na hora de dormir Meu coração te chama Meu coração te chama O vejo aumentar A dimensão da cama Ao diluir O sonho de te ver Estar em paz Bem perto de mim E que eu podia estar errado Toda vez que eu dissesse que você não é Já tô um tanto acostumado Já tô um tanto acostumado A nunca mais te ver Embora eu não queira jamais O sonho de te ver Foi de repente Você apareceu E roubou a cena Quase perdi o ar Quase perdi o ar Quando eu te vi passar Assim Tão plena Na hora de dormir O sono vai embora Preciso te encontrar Pois eu não vejo a hora De te sentir Dentro de ti E que eu podia estar errado Toda vez que eu dissesse que você não é Já tô um tanto acostumado A nunca mais te ver Embora eu não queira jamais Embora eu não queira jamais Em que eu podia estar errado Toda vez que eu dissesse que você não é Já tô um tanto acostumado A nunca mais te ver Embora eu não queira jamais Desculpas Mas... A Desculpa Ma는데 Mas... Bom, pessoal, muito obrigado por quem ficou até aqui. Obrigado, Matheus Ferro, pelo convite. É sempre uma grande honra estar aqui no canal, prestigiando aqui. E é isso aí, gente. Fiquem em casa, cuidem dos seus e até a próxima.